MC tiozinho, mensageiro Hayat É, eles se matam para conhecer o poder da grana É, eles se matam para conhecer o poder da grana Jogam fora a família, é amigos, dignidade e tal Se tornando loucos num mundo irracional Irracional, o importante é conhecer o poder da grana Pra eles é assim, o importante é conhecer o poder da grana Jogando pra cima, jogando do lado do outro Dinheiro, família, por um mundo tosco Com cheiro de esgoto É, eles querem, eles querem conhecer o poder da grana O poder da grana O cheiro da grana O poder da grana Eles matam, roubam, enganam Eles matam, roubam, enganam Não importa se é na biqueira Não importa se é no altar Não importa de qual é a maneira Eles querem, é te enganar Mas Deus lá de cima vê tudo isso Pô, que troço esquisito Liga aí na ideia É mais ou menos assim Eles querem conhecer o poder da grana Eles querem conhecer o poder da grana Sim, não importa Sim, não importa se matam, se roubam Se enganam, já era e daí Pai, mãe, irmão, família Não tem valor O que importa É colocar o terror Eles querem conhecer o poder da grana Eles querem conhecer o poder da grana Lamentável Eles querem conhecer o poder da grana Jesus lá de cima está vendo Te soldando Te olhando É Tentando te salvar Se liga, meu irmão Tente mudar Tente mudar Não tente conhecer Nem se vender Pelo poder da grana Música Música